Me arrastando eu, chegando no meu fim De repente um homem bom samaritano perguntou o que eu fazia ali Ele me viu ali, me levantou do chão Eu que era desprezado, restaurou minha alma, corpo e o coração Mudou meu viver, quem não quis fazer Ele fez sozinho Quem não quis me ver, ele me viu sofrer Foi meu ombro a mim